Além de enfrentar a crise econômica e a pandemia do novo coronavírus, muitos municípios do Alto Vale sofrem ainda com a estiagem, como é o caso de Mirindoce, que está fazendo o possível para que a demanda dos produtores rurais seja atendida. Nós ainda a água potável está, pelo menos a Kazan, que é o que cuida da nossa cidade, que é a mantedora da água, está vindo normal, não tem problema nenhum. O que está faltando muito é nas granjas, que os poços ou as poucas águas que tem vindo ao mato, secaram, muitas secaram de vez, outras diminuíram 70%, 80%. Então tem granjas de suíno que nós levemos 5, 6 viagens por dia de água. Isso são 10 mil litros, dá 50, 60 mil litros para uma granja só. Nós temos várias granjas de suíno e várias de mareco, e todas elas estão nessa dificuldade. E fora isso ainda tem o gado, tem muitos criadores de gado que é nas partes mais altas e a água já era difícil antes. Então a gente está trabalhando muito com a reta escavadeira, fazendo várias poças assim, ou reabrindo alguns alagadinhos que tem algum mato dentro, algum tabu, enfim, alguma vegetação dentro, para dar acesso também naquele pouco de água que tem. E muitos ainda a gente leva, faz um buraco, como a gente diz, uma poça lá e leva a água do pipe e despeja ela dentro. O gado também está se mantendo, que é um momento difícil. Ainda bem que a safra deu boa, o arroz está quase... o que não foi colhido é porque está verde. Alguns que foram posterior à plantação, foram mais longe, plantaram no fim de novembro, mas o demais está tudo colhido. Então, de momento, não tem muito o que fazer na lavoura. Nós estamos também com os tratores da agricultura todos trabalhando, aqueles que têm sido por fazer, e também já preparando terra para o próximo plantio. Só que, pelas previsões, não será muito bom esse ano de água. Até novembro não é para chover muito, então tende a piorar. Fora o coronavírus, nós temos então essa dificuldade de água, e sabendo que Minoso é agraciado por água. Mas tem códigos que nós tínhamos aqui, códigos fortes, que pode estar... Enchiam um tubo de 40, não tem mais, secou, secadinho. Então vejam só a dificuldade. Mas ainda que nós temos onde buscar mais para estar apoiando a agricultura e até mesmo pessoas. E nesse momento está dificultando até para o consumo humano daqueles que tinham água própria, claro, não da casa. Serginho reforça ainda que a Administração Municipal e a Secretaria de Obras e de Agricultura estão auxiliando nestes serviços para não deixar a água faltar. Estão trabalhando diurnamente. Todo dia tem gente... Foi feito plantão, né? Todo dia nas duas retas, todo dia no pipa. E outros eventuais serviços, né? Terá uma criação, enfim. Tem muita coisa que tem que ser feita. Mas esses maquinários não estão parados. Não estão parando. É sábado, domingo, é direto. Então a gente pede para aquelas pessoas que querem que molhe a estrada, que esse não é o momento. Ainda bem que deu um pouco de chuva, ameniza o pó. Mas também agora não tem mais tanto transporte. O arroz que parou também, era muita careta, muito caminhão. A madeireira também não estão transportando muito. O que mais dá poeira nas estradas são caminhões grandes. O carro pequeno dá menos, né? Então a gente pede também, compreensão da população, visando atender a vida, pelo menos das pessoas e também de quem tem criação. Como é que vão deixar tudo isso padecer para molhar a estrada? Isso não tem como, né? E se piorar, vão ter que decretar estado de emergência. Então, que daí fica limitado. Lavação de carro, lavação de calçadas. O pipa é só para o consumo mesmo humano ou de animais. Então, a gente daqui a pouco vai ter que, se se expandir essa seca, claro que a gente vai ter que tomar algumas atitudes diferentes.